Tem o grande Osiris Silva, né, que é o fundador da Embraer, o cara que é fora da curva aí, ele fala uma coisa que é muito verdade, que o sucesso de alguma coisa depende muito do ambiente que você está inserido. Isso é fato. Um exemplo que eu dou, se o Mark Zuckerberg fosse brasileiro estudando na USP, o Facebook não existiria. Aquilo só aconteceu por conta do ambiente que ele estava. O Chaves, né, o Chespirito, se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele teria sido muito mais famoso do que ele foi no México. Porque seria um ambiente muito mais propício para aquilo. Mas aí que está, o ambiente do Chaves, por exemplo, ele fez sucesso no México, porque o México é um país tipo o Brasil. É um país pobre, e ele era o moleque de rua que causava ali na vila. Mas você pega, por exemplo, o próprio caso do Osiris na criação da Embraer, aquilo só aconteceu naquele momento, porque ele estava numa época, numa época, num time bom, e num ambiente que era propício a ele começar a construir avião dentro do Brasil. Se fosse qualquer outro momento, talvez não aconteceria do jeito que aconteceu. Não, mas então... O próprio Gurgel, né? Então, mas o Chaves, ele estava no meio de um monte de artista ruim. Por isso que ele se sobressaiu e conseguiu fazer. Se ele estiver nos Estados Unidos... Ia ter, tem Gordo e o Magro, Três Patetas... O Gordo e o Magro fez todas as piadas boas em 1899, lá, 1915, ele já fez todas as melhores piadas. Então, o Chaves lá ia ser uma porcaria. Ia ser mais um. Então, ele não ia dar em nada. Tem essa também, tá? Por isso que o ambiente, ele é... Seja um ambiente muito top ou seja um ambiente muito ruim, ele vai ser decisivo no que você vai conseguir. É o famoso jogar semente no cimento, né? Não vai crescer nada ali. Mas por isso que eu digo, todo mundo, eu acho que todo mundo tem chances iguais. A turma vem falar, ah, eu tive chances, eu não tenho chance porque eu estou num lugar ruim. Cara, acabamos de falar. O Chaves, nos Estados Unidos, eu não acho que ele ia fazer sucesso. É, talvez não fosse o melhor, né? Talvez ele até fosse ter algum sucesso, mas também não fosse o melhor. E piada de pobre, que o Chaves, ele conta piada de pobre. Tudo é piada de pobre lá. Sim. Nos Estados Unidos e na Europa, isso aí não existe, não cola. Você pegar as piadas do Chaves... A mentalidade deles é diferente. As piadas do Chaves, piadas de pobre e piadas apontando as características de cada personagem. Então, é o seu barriga porque é gordo, é o Chaves porque é sujo, é o seu madriga porque é magro e velho, é a dona Florinda porque é velha, é o professor Girafales porque é alto, é o Kiko que é um bobo alegre, né? Então, cada piada tem a ver com a característica. Hoje em dia, isso não funcionaria de jeito nenhum. Ah, sim, já. É verdade, né? Pensando no Chaves, deve ter até por isso que não passa mais tanto, né? Não tá mais passando. É, na verdade, não passa por um problema de direito autoral. Isso, venceu, né? Com o filho do Bolanhos, é. Ah, é, direito autoral, o maior, coisa mais filha da puta do YouTube é o direito autoral. É foda, né, cara? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.